Rico é o aprendizado que se conquista com o tempo. Lá se faz sua beleza, solta nas asas do bem. Ela era o exterior, te sobra ainda o pensamento apoiado na memória. Fica calmo. Eu estou aqui. Eu suprirei com novos sonhos suas fulgazes visões. Os tempos passados felizes estão bem presos na minha mão, bem no fundo do teu coração. Agora me pesa mais o carro. Olha, eu acho que eu não vou suportar essa carreta empurrar. Sentidos, parem de falar. Se quiserem minha ajuda, estou aqui motorizado. Se afasta daqui, diabo. Todo mundo não precisa da sua ajuda infecunda. Quem te disse, sabidão, sou parte da natureza de todo mundo. Sou a sombra, sou seu lado de abismo, sou seus gritos de aflição. Não sou tu, bisanato. Faz parte da minha função. Ei, ei, vamos nos abrigar um pouco amanhã, devemos sair de viagem. Como pode o ser humano acreditar só no que vem? Triste, fado e desengano o levam à hora final sem que se possa perceber. Mas que noite tão longa que o dia não passa a ar? Ah, o que diz, amigo? Que a noite não passa. Mas não escuta os cantos dos pássaros e catidais? Não. Nem as criaturas da noite cheguem nos meus ouvidos. Só ouço suas vozes vindas de recuo de mim. Descanso. Em breve você sentirá o cheiro das flores. É, eu não posso mais sentir o cheiro das flores. Nem o som da manhã. Só a noite é terra. Os tempos. Ah, ele entra em Adonira. Aonde estão sentidos? Eu creio que já se foram. Fugiram na calada da noite sem que vocês percebessem. Foram reclamando da vida, de tanto puxar carroça. Tudo se fora essa noite e eu estou julgado no mundo. Fique calmo, eu ainda estou aqui. E eu muito posso te ajudar. Você não precisa de olhos para poder me enxergar. Ah, todo mundo está cego e já não pode mais ouvir. Cego e surdo foi na vida. Não existe novidade nenhuma nesta sua descoberta. Eu já não sei mais o que eu adoro e o meu perfil sutil. Sinto o gosto amar. Se refazendo na memória. Ainda estou contigo. Tente me manter viva. Enquanto eu existir, você proclamará a vida. O que sou eu? Eu nem sei mais o meu nome. As palavras me confundem. Sinto a noite em pesadelo. Estou cada vez mais fraco. Recorde os tempos felizes, pelo amor de Deus. Recorde os tempos felizes, pelo amor de Deus. Ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade. Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade. No Sudeste, a seca pode baixar o nível de preservatório de água a níveis alarmantes. No Norte, as chuvas excessivas transbordam os ricos, deixando milhares desabrigados. Mais um escândalo financeiro ilustra a economia do país. Filhos matam os pais. Pais matam os filhos. Na África, milhões morrem de águias e ebola-sã. Conhecimento. Onde fostes? Estou só. Estou desaparecendo. Estarei no fundo das gavetas e no coração de todos aqueles que com todo o mundo viveram. Isto não vale. É um jogo de cartas marcadas. Mas ainda me sobra um tempo. Antes do julgamento final. Parte, leva a saudades de alguém que fica chorando de dor. Por isso não quero lembrar. Vou partir, meu grande amor. Ai, 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 ai. Está chegando a hora. O dia já vem raiando, meu bem. E eu tenho que ir. Seguindo, meu amor. Eu vou apeliscar sozinho. Sem ninguém para me guiar. E meu corpo. Meu corpo está sofrendo. Ai. Ai. Ai, o momento supremo de no portal penetrar, conduz a minha alma em mansidão, até os campos de eternidade. Ai, ai, já tá dando muito trabalho, será que vai demorar muito? Quem diria? Não sei, não sei porque não vai demorar. Não fala só, coitado. Foi ele que escolheu esse caminho. Não é assim, já escolhi. Apenas um pouco, Nesquim. Ah, não fala assim, afinal está morrendo. Que momento difícil. Será que já morreu? Ainda gente baixinho. É, de que adiantou a riqueza, né? Eu estou a fim de tomar uma pinga. Não, sua burra em velório, só tem canja de galinha, café, biscoito polvilho. Ai, que mau gosto. Ai, será que não está na hora de chamar o médico? Ai, pra quê? Vai morrer de qualquer jeito mesmo. Já deu, foi muito difícil. Ah, vamos chorar. Acho que já está na hora do choro copioso. Pega bem para a sociedade. Pega bem. Eu acho que agora morreu. Eu gostava todo dele. Eu também. Cadê meu antidepressivo? Esse charnel aqui é meu. É o primeiro. Ah, não tem problema não. Eu vi que é isso aí. Dizem que é um colar maravilhoso. Ah, eu também quero. Ah, vai para lá. Que pesado, que pesado. Tem certeza que ele comprou na barata. Isso aqui não. Isso aqui não. É uma barata. 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 Eu sou o seu automático lover Eu sou o seu automático lover Ei rapaz! Ei! Ei! Ei você! Você não está só seguindo Com minha vida pra cá Que liga que é esse? Não é só o smoke? Eles te estudam Olha! Pera aí! Você disse que deixa no lugar? Então quer dizer que eu sou salvo? O que diz teu coração? Hã? Nossa, quem é você? O inscrito está no seu nome na escrita do teu criador Sou de Deus a mensageira e executora do fim Mas, moça, eu não te sabia ser tão bela Agora que me aceitastes pode me ver como eu sou Mas todo mundo enxerga errado? Mas todo mundo pode aprender a ver Venha! É hora do teu resgate diante da graça divina Todo mundo é felicidade! O que se leva dessa vida é a vida que se leva Ditado popular! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Desculpa! Obrigado! Prova de Maria! Eu liguei só pra dizer que estava com saudade! Gentileza! Generosidade! Saúde! Te adoro! Tenho certeza vai dar tudo certo!